O IGP-DI de março registrou uma variação de 0,61% abaixo da variação registrada no mês anterior. Isso se deve, em grande medida, a uma desaceleração dos produtos agrícolas, das matérias-primas agropecuárias, em especial o milho, a soja e, em menor escala, matérias-primas animais, suínos e aves, foi o que aconteceu. Esse resultado é importante porque, nos últimos meses, as pressões vindas da agricultura foram bastante intensas, levaram a elevação de preços de alimentação no varejo. Isso é o primeiro sinal de um possível arrefecimento dessas pressões que a gente imagina venham a se mostrar mais frequentes ao longo do ano. Quer dizer, o arrefecimento venha a se tornar mais evidente ao longo do ano. Por enquanto, a taxa do IGP em 12 meses, pouca modificação apresentou em relação ao que vem acontecendo desde o final do ano passado. Ela se encontra acima de 11% em 12 meses, mas, mais para o segundo semestre, meados do ano, é possível que essa taxa venha a mostrar reduções mais expressivas. O cenário agrícola no Brasil e no mundo está um pouco mais favorável. A oferta está, inclusive, respondendo dentro do que se imaginava ao aumento de preços. A resposta da oferta tem sido bastante positiva. A produção de algodão, por exemplo, no Brasil deve crescer mais de 50%. O algodão, como você sabe, subiu 170% nos últimos 12 meses. Então, isso estimulou bastante a produção, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, isso é um sinal importante. A taxa nos 12 meses ainda não mudou, mas as perspectivas são favoráveis com a redução nos próximos meses.